Hoje, Luiz Turiba, meu amigo, livro que tais, o agente, o agente se raune, o agente se xingue, uma metade passa fome, outra metade faz regime, minha vida é uma novela, minha casa é um telecine, no meu quarto tem uma cama, que às vezes vira um ringue, o agente se raune, o agente se xingue, quem não sabe aquela boca, quem não conhece, só finge, o agente se raune, o agente se xingue, você só pensa em tarô, mas meu caso é com xingue, o teu corpo é uma escultura, minha alma é sua vitrine, o agente se raune, o agente se xingue, uns preferem a linha reta, outros vão pelo swing, no amor somos sinceros, na morte somos esfinges, o agente se raune, o agente se xingue, ainda me mando pros ares, vou montado no estilingue, a vida não dá replay, aproveite e não se vingue, o agente se raune, o agente se xingue, o agente se raune, o agente se xingue. Um beijo, gente.